Música Peço a todos que se acomodem em seus lugares, em seus assentos, para darmos início à audiência pública das 30 horas da enfermagem. Por gentileza, desliguem os seus celulares para evitar qualquer interferência no decorrer dos trabalhos desta casa, que está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no plenário online, no site da Câmara, nas redes sociais, via YouTube e Facebook. Declaro aberto oficial a audiência pública das 30 horas da enfermagem. Autoria da vereadora Rosane Bonho, para debate sobre a regulamentação da jornada de 30 horas para os profissionais da área da enfermagem. Anuncio, neste momento, a composição da mesa e convido para fazer presença a senhora Kátia Iume, secretária municipal da Saúde, para que se faça presente, representando também o poder executivo neste ato. Uma salva de palmas. Convido, neste momento, também o vereador Marcelinho Moura para se fazer presença aqui na... Aplausos Convido, neste momento, o vereador Caco para se fazer presente. Convido também, neste momento, o senhor Nailton Silva, diretor administrativo e financeiro da Fundação Municipal de Saúde, Hospital Municipal Padres Germano Lauk. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Convidamos, neste momento, também, para compor à mesa o senhor Paulo César Ferreira, Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos de Saúde de Foz do Iguaçu. Convidamos também o senhor Aldevir Hanck, Sindicato do Servidor Municipal de Foz do Iguaçu, a compor à mesa. Agradeço também a presença de todas as autoridades, profissionais, profissionais da imprensa e de toda a comunidade presente, principalmente a essa classe tão grande que é a grande área da enfermagem. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje. É de suma importância para nós que trabalhamos com a saúde da nossa cidade. Muito obrigada. Quero agradecer também a presença da dona Azumira Ferreira da Luz, que ela faz parte da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e Tecido Humano do Oeste do Paraná. Muito obrigada, dona Azumira. E, em especial, nesse momento, quero agradecer a uma pessoa que veio fazer uma visita nessa casa, a Ana Júlia Barones, que é um anjo que está sentado lá em cima com a mãe dela, que é uma nova servidora do município. Sejam bem-vindas aqui na casa. A Ana Júlia tem uma longa história com a vereadora Rosane Boi. Quando ela nasceu, ela ficou muito tempo lá no meu setor, na UTI Nel. Então, nós trocamos figurinha, não é, Ana Júlia? Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Quero agradecer também a presença do seu Odilson Pessoa Aguiar, que ele representa a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Foz do Iguaçu, que hoje está como diretor do esporte. Caso alguma autoridade não for mencionada, a favor se identificar no protocolo localizado na recepção da Câmara Municipal. Declaro aberto as inscrições para quem deseja falar na tribuna, nesta mesa em frente, com o assessor parlamentar Pablo Mendes. O tempo será de três minutos para os pronunciamentos, exceto aos expositores, que terão um tempo maior para a sua exposição, em atendimento à Lei Municipal 2498, de 19 de 12 de 2001. Em seguida, o público escrito faz as suas considerações. Três minutos para cada escrito. Não terão direito à tréplica. Abriremos o uso da palavra para réplicas e considerações finais aos integrantes da mesa, após as manifestações do público, três minutos para cada. Neste momento, eu passo a palavra para que eu possa fazer uso da tribuna para o vereador Marcelinho Moura. Com a palavra, a vereadora Rosane Bonho. Boa noite a todos novamente. É com muito orgulho e muita honra que eu recebo cada um de vocês aqui. Que, de uma forma ou de outra, deixou o seu alfazer ou o seu descanso para estar aqui, buscando melhoria para a nossa classe. Eu, como profissional da área da saúde, não poderia deixar de fazer esse apelo para que vocês pudessem estar aqui hoje. Muito diz que a nossa classe não é unida. se enganam, vocês estão aqui. Parabéns para cada um de vocês que se disponibilizou estar aqui na noite de hoje, buscando melhoria não somente pessoal, mas para toda uma classe que precisa. No Brasil, a enfermagem representa 2.092.550.000 funcionários na área da saúde. Quase 60% da área trabalhadora é da área da saúde no Brasil. Apesar do grande número de profissionais na área, a influência decisiva no seu trabalho, nas qualidades das ações da saúde, até hoje, não possui um piso salarial ou uma regulamentação da sua carga horária. Hoje, a enfermagem é reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde e é regulamentada por uma lei 7.498, de 1986. Todos sabemos que se trata de um trabalho essencial à vida humana e que é necessário em todas as instituições que prestam assistência à saúde. Vale lembrar em que, em rede hospitalar, tanto auxiliares, técnicos, enfermeiros, são presentes 24 horas por dia, ou melhor, 365 dias no ano. A Organização Internacional de Trabalho afirma que a jornada mais adequada ao profissional da área da saúde e usuários do serviço é de 30 horas semanais, o que foi ratificado pelo Subregional do Brasil em identidade sindical que representa oficialmente os trabalhadores do setor público na OIT. A enfermagem é uma parte, a enfermagem é uma profissão que precisa de condições especiais para uma prática segura, garantindo assim também a saúde não somente pessoal, mas os seus pacientes que são atendidos por nós. Sendo que expor esses profissionais a uma carga superior a 30 horas ocasionará prejuízo tanto ao profissional quanto ao paciente. Atualmente, muitos profissionais estão sobrecarregados e essa sobrecarga provoca desgaste físico, psicológico e mental, muitas vezes expondo-nos a erros e a erros gravíssimos que temos visto nas televisões que o nosso Brasil tem colocado. Que quando nos expõem como profissional esquecem que nós somos seres humanos. Acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e assim por diante. Não resta dúvida alguma sobre quanto a saúde no Brasil será beneficiada se a jornada de trabalho for de 30 horas para a enfermagem. não se trata de defesa de privilégios aqui, mas o direito da população a ser atendida por profissionais competentes, porém saudáveis. Percebe-se que várias categorias relacionadas à prestação de serviços na área da saúde já estão contempladas com as 30 horas, especialmente no trabalho no município de Curitiba, que já são 30 horas em muitos lugares. No Brasil, são mais de 300 municípios que já aderiram às 30 horas. E Curitiba, tão pertinho. Muitos já são 30 horas. Falando dos médicos, eles trabalham 20 horas semanais. aqui nessa Casa de Leis, neste ano mesmo, foram propostas duas mudanças de carga horária, que é a fisioterapeuta e o fisioterapeuta ocupacional. Hoje, eles contam com 30 horas semanais de trabalho. A assistente social também foi trazida esse projeto aqui nessa casa e também foi concedida para eles 30 horas. O porquê não buscar uma promessa da campanha do nosso prefeito Chico Brasileiro, que também é da área da saúde, que também tem um olhar todo voltado para nós que somos profissionais. O Chico Brasileiro, antes de ser prefeito, é o nosso colega de trabalho. Trabalhou com muitos de vocês em vários postos de Foz do Iguaçu e levantou esse questionamento dentro da campanha eleitoral dele. Então, quando eu coloquei para ele a situação da enfermagem em 30 horas, ele falou Rosane, pode fazer. Eu falei Chico, nós vamos fazer. O pessoal está me procurando e nós vamos fazer a 30 horas. E está aí hoje, podendo contar com vocês aqui, reivindicando aquilo que é um direito de vocês. E vocês podem ter certeza que o prefeito acolhe aquilo que é bom para o município. E ele sabe do desgaste de cada um de nós na área da saúde. o fato dos profissionais da área da saúde na área da enfermagem somam a força de mais de 60% dos trabalhadores da saúde. O município é o motivo para que haja sua valorização em vista do elevado teor social e para assegurar a qualidade dos profissionais e usuários da saúde. Eu gostaria de falar para vocês se foi com essa justificativa que eu vereadora Rosane Bonho consegui junto aos pares vereadores dessa casa a aprovação da audiência pública aqui nessa casa de leis. Então se hoje vocês estão aqui foi porque os 15 vereadores dessa casa aprovaram essa audiência pública. Infelizmente muitos deles não puderam estar aqui. A vereadora Nancy pediu para que eu falasse da ausência dela, já tinha um compromisso já agendado e o vereador Beni Rodrigues também e o vereador Eliseu Eliberato. No mais os outros estão aos seus afazeres mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês hoje. Tem muitos aqui que eu não vejo há muito tempo mas vê-los aqui hoje vocês me representam como saúde de Foz do Iguaçu. Hoje eu estou aqui mas amanhã é o meu plantão lá na UTI NEL. Para quem me conhece tem muito das meninas que trabalham comigo ali no hospital é uma carga horária excessiva cansativa mas tudo aquilo que a gente faz por amor a gente faz com qualidade. Porém dentro da lei e da ordem nós também precisamos um tempo menor para trabalhar. Então gostaria nesse momento que vocês prestassem muita atenção no vídeo que eu preparei para nós porque eu me incluo nessa classe também. Não sou servidora trabalha numa instituição privada mas o porquê não futuramente estender esse projeto para a área privada no município de Foz do Iguaçu. É para nós esse vídeo. Obrigada. e aí Amém. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo, porque Ele me ama, Deus está contigo. Porque Ele te ama, Deus está conosco, Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo, porque Ele me ama, Deus está contigo. Porque Ele te ama, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. 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 É o amor que faz com que a gente levanta para ir trabalhar, mesmo depois de um dia cansativo, enfrentar 12 horas de plantão. Mesmo naquele dia com muita dor de cabeça, você tem que dar um sorriso na hora de aplicar uma injeção, ou na hora de uma fase terminal você dizer para o seu paciente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ou um abraço amigo para um familiar quando perdeu a sua melhor pedra preciosa. Vai dar tudo certo. Deus está cuidando dele. E o nosso coração, como fica? Quem tem cuidado de nós, então, como profissional da área da saúde? Quem tem cuidado da nossa mente, do nosso coração e do nosso físico? Nós temos quem cuida de nós, Deus. Mas nós temos os nossos colegas de trabalho. Então, nesse momento, eu gostaria que você desse uma salva de palmas para cada um que está aqui. Porque cada um já emprestou um ombro amigo para o outro chorar. Eu tenho um ditado que eu carrego comigo que diz assim. Qual é a cama mais cara do mundo? Tem gente que pensa para responder, fala marcas e marcas de colchão. Não. A cama mais cara do mundo é a cama de um leite de hospital. Porque quando você deita ali, ali você deixa tudo aquilo que você adquiriu. Então, pense nisso. Porque nós, então, como profissional da área da saúde, somos o futuro paciente a deitar naquela cama. E nesse momento, nesse ato da minha fala aqui, eu gostaria de agradecer a cada profissional que cuidou da minha mãe, tanto lá no UPA João Samec, como no Hospital Municipal, como no Poço da KLP, como lá no Padre, no Polo Ambulatório e no Porto Meira. Por onde quer que a minha mãe passou. Na pessoa do Cláudio hoje, agradeço, Cláudio. Muito obrigado pelo cuidado. Porque a minha mãe descansou com qualidade de vida. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Quero parabenizar a enfermeira Rosane Bonho pelas palavras e devolver os trabalhos à vereadora Rosane Bonho. Conforme nós fazemos as audiências públicas aqui nessa casa, sempre abrimos espaço para expositores. Para expositores do lado positivo, mas também do lado negativo. Porque isso é uma democracia. Tem muita gente que não concorda com algum ato que está sendo discutido nas audiências públicas aqui nessa casa. Mas, infelizmente, nós só tivemos um inscrito. E eu gostaria de chamá-lo aqui. Porque, para falar, tem que ter muita coragem. E a nossa classe, ela é corajosa. Então, nesse momento, eu chamo o seu Claudio Viana, que ele representa o SISMUF, o Sindicato dos Servidores Municipal, e é técnico de enfermagem lá no UPA do Morumbi. E, para quem não conhece, esse é o meu amigo Claudio Viana. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Claudio, você tem até 20 minutos. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite à mesa, boa noite às autoridades, à secretária Kátia, Paulinho, o pessoal que está aqui. Eu sou Claudio Viana Brito, servidor da área da saúde. Há 18 anos na Prefeitura de Foz, mas há 21 na enfermagem. Então, o que eu quero colocar aqui não é nada demais, nem é para ofender ninguém. Mas tem um projeto de lei federal, a PL 2295, de 2000, que está parada lá no Congresso Nacional. Ela passou por todos os trâmites e está aprovada. É só votar para votação. E aí nós sabemos que muita gente, empresários do ramo de saúde, donos de hospitais, pessoas fortes, que vão lá e às vezes dão uma tirada dessa pauta e não deixam entrar em pauta. Então, está complicado. Lá do Senado, para vir para cá e ajudar a gente, eu acredito que isso vai demorar um pouquinho. Mas, por outro lado, tem muitos municípios que já aprovaram as 30 horas para enfermagem. Curitiba, na lei que eles criaram lá, 13.902 de 2011, implementou as 30 horas. Vários municípios implementaram. Como a Rosane falou aqui, não é um benefício para o trabalhador. É uma Organização Mundial de Saúde que já deliberou e recomenda as 30 horas para a enfermagem. Benefício para o servidor, para o trabalhador? Talvez. Mas eu quero acreditar como servidor, o benefício maior vai ser para o usuário. Porque todo mundo sabe aqui que trabalha 8 horas por dia, nas primeiras 4 horas você rende. Nas outras 4 horas você vai render a metade do que você rendeu na primeira. E em quem que isso vai refletir? No serviço. No cidadão que vai procurar o atendimento na minha 8ª, 9ª hora de trabalho. E eu não vou estar bem. Eu sou ser humano, igual a todo mundo. Como a Rosane falou, erros que acontecem. Mas não deveriam acontecer de forma nenhuma. Porque o erro quando acontece comigo, lá na minha unidade de trabalho, eu posso estar prejudicando um cidadão, eu vou matar um cidadão. Eu não tenho como, numa mecânica, que eu levo meu carro lá e arrumo a roda, fica um parafuso solto, quebra, eu volto lá e o cara arruma. Ele fica no prejuízo, mas arrumou. O que eu errar lá no posto, eu não vou voltar atrás. Ninguém vai conseguir arrumar mais. Então, eu não estou pensando em mim, servidor. Ah, porque você quer benefício de trabalhar menos. Não. Eu não vou morrer trabalhando 40 horas. Faz 20 anos que eu trabalho fazendo 40 horas. Não vou morrer, mas eu posso matar alguém. É certo isso? Até quando isso vai acontecer? Quantos erros nós já ouvimos falar? Será que esses erros não poderiam ter sido evitados? Talvez se imaginássemos uma carga horária melhor para a saúde, para a enfermagem, em geral? Então, se já foi feito isso em outras cidades, por que não pode ser feito aqui em Foz? Eu sei que a Rosane já falou que o Chico está a par disso e está afim de fazer, tem vontade de fazer. Mas vamos começar uma conversa, então. Não dá para fazer agora? Muito provavelmente alguém vai chegar e vai falar, ah, mas não tem servidor, vocês já fazem horas extras. Sim, mas quando nós vamos começar? Eu não quero fazer horas extras a vida inteira. Aliás, não quero morrer lá trabalhando também. Um dia eu quero me aposentar e me aposentar bem, com saúde. Ao menos para eu poder curtir essa tal da aposentadoria que o pessoal fala que é tão bom. Mas quando nós formos se aposentar, muitos aqui tem. Quantos colegas nossos já morreram? Com 40 anos, 45. Esses dias atrás a gente perdeu a Santina de câncer. Doutor Levi está afastado com câncer. Celina está com câncer. Será que não é esse nosso trabalho aí que está deixando a gente meio... Eu acho que vocês também sabem de muita gente que já faleceu, que eu não quero mais falar sobre isso, mas... Então, assim, se isso já foi implementado, já foi colocado em todos os outros municípios, pode ser feito aqui também. Aí eu quero falar assim, ah, vai ser benefício para o trabalhador? Vai, mas como eu já coloquei aqui, esse benefício vai refletir, sim, no atendimento. Aí eu quero voltar um pouquinho atrás, que eu já sou de 2 mil na prefeitura. Aqui nessa Casa de Lei houve uma assembleia também. Porque quando eu entrei na prefeitura, eu fazia 30 horas por semana. Era de segunda a sexta, 6 horas no posto de saúde. O posto de saúde funcionava 12 horas por dia. 6 horas de manhã com a equipe, 6 horas da tarde com outra equipe. Quando a prefeitura passou a exigir que se cumprisse as 40 horas, e eu não acho que isso é errado, no nosso concurso está escrito 40 horas, então vamos cumprir 40 horas. Mas a unidade de saúde deixou de atender por 12 horas. Os postos de saúde deixaram de atender por 12 horas e passaram a atender 8 horas. Só aí mais prejuízo para o cidadão que procura o serviço de saúde. Onde foi o benefício de obrigar o servidor a fazer 40 horas? Deixo bem claro. Corretamente. A lei diz que é 40 horas, o concurso é de 40 horas, vamos cumprir 40 horas. Mas a unidade perdeu o atendimento em 4 horas. O cidadão que procurava o serviço não tinha mais o atendimento que ele precisa. Outra coisa que piorou bastante quando se exigiu isso, a das 40 horas, foi que a unidade de saúde que funcionava por 12 horas passou a atender 8 com intervalo para almoço. Uma unidade de saúde não pode fechar para um almoço. Acho que todo mundo lembra aqui que teve, infelizmente, uma cidadã no Portumeiro que faleceu por causa desses fechamentos de intervalo de meio-dia para o almoço. Isso foi bom para a população? Não foi. Foi bom para a prefeitura? Talvez. Hoje o déficit de profissional é grande, mas acho que a gente vai precisar arrumar isso aí. Então, se tem um concurso, tem o pessoal para ser chamado, eu acho que não é tão grande o número de servidor para se adequar às 30 horas. E mesmo que seja, vamos buscar. Tem condições, a prefeitura acho que tem que buscar mecanismo para isso. Não é só dizer que não tem condições, não vamos fazer. Vamos tentar, a conversa está aqui. Eu acredito que na conversa que a Rosane falou, o Chico está afim, acho que ninguém vai ser contra. O que precisa se achar é a forma de se colocar isso. Aí, falando do benefício para o servidor de saúde, do serviço de enfermagem. Quantos de nós aqui já trabalhamos e, muitas vezes, no primeiro momento do plantão, alguém já falece nas nossas mãos? E aí, lógico, a gente tem que estar preparado para continuar o trabalho, para fazer o trabalho. Quantos de nós aqui, no início do plantão lá no UPA Morumbi, quem conhece, é que lá é um fervo, um fogo. A gente chega lá, os caras já estão de braço cruzado e olhando feio para a gente. Aí, eu já chego lá mais cabisbaixo do que qualquer coisa. Mas tento ir lá brincar um pouco, tentar tirar esse medo todo que o pessoal já coloca na gente e vamos continuar trabalhando. Mais oito horas, mais dez horas, mais doze horas. Mas a gente também se abala. Nós somos seres humanos, como a Rosane falou, e a gente ferve. De forma nenhuma, a gente quer perder o nosso paciente. O nosso paciente que está lá, a gente quer fazer tudo por ele. Mas nem sempre a gente tem as condições melhores. E talvez essa nossa carga horária que extrapola prejudica mais do que ajuda. Porque pode ter certeza, se eu fizer seis horas e eu estiver bem para atender a população, eu vou atender ele muito melhor do que na minha sexta hora, do que na minha sétima hora, que eu já não vou estar bem. E eu tenho medo, porque não quero fazer mal para ninguém, de forma nenhuma. E não acredito que ninguém queira. Então, eu queria colocar que várias, como a Rosane colocou também, que várias categorias já conseguiram essa redução de carga horária. Então, fisioterapeutas... Então, a gente pode conseguir também. E a minha fala eu encerro por aqui. Não tenho muito para falar, mas é mais ou menos por aí. E a gente tem que buscar apoio, pessoal. A gente é forte. Olha aqui tanta gente da enfermagem. Eu acho que a maioria, uma boa parte não veio porque está no plantão. Outros saíram cansados do plantão. Está aqui a fatinha que saiu cansada, mas está aqui. Então, a gente precisa se juntar mais e vir buscar. Não é benefício. É melhora de condições de trabalho. É melhora para o usuário. É melhora para o serviço. Está certo? Obrigado. Obrigada, Claudio. Obrigada, Claudio, pela sua composição, pela sua fala aqui hoje, que só veio a contribuir com essa audiência pública. Porque falar do servidor ou falar do profissional da área da saúde só fala quem realmente vive e sente na pele todos os dias. Então, muito obrigada. Nesse momento, eu convido a secretária Katia Ayumi para que ela possa fazer também o uso da palavra como expositora na audiência pública das 30 horas. Obrigada, secretária. Boa noite a todas e todos. Boa noite, vereadora Rosane Bonio. Em seu nome, cumprimento todos os integrantes da mesa. Cumprimento e parabenizo também pela iniciativa de propor essa audiência pública tão necessária, num momento também oportuno. Eu gostaria, primeiramente, de me dedicar, no início dessa fala, à nossa experiência na Secretaria Municipal de Saúde, e que, nesse período em que estamos à frente das políticas de saúde municipais, nós temos como alicerces e como protagonistas os profissionais de enfermagem. Não teríamos nenhuma ação assistencial e também de gestão sem os profissionais de enfermagem. que estão, que já vêm de situações bastante precárias de trabalho, com sobrecarga de horas de trabalho, e situações que vieram de uma situação aí pregressa, e que nós estamos trabalhando para que a gente possa recuperar, no sentido de dar condições adequadas. Nesse sentido, nós não nos opomos de maneira alguma, e falo em nome do prefeito Chico Brasileiro, não nos opomos e apoiamos a redução da jornada de trabalho. Porque nós entendemos... Entendemos que a qualidade do trabalho se faz a partir de condições adequadas para isso. E entendemos também a seriedade e a concentração necessária para o exercício das ações de enfermagem. Então, nesse sentido, inclusive em relação à necessidade de adequação do município para essa redução, nós não teríamos... Nós já estamos fazendo um concurso para a contratação de enfermeiros, porque reconhecemos o déficit de profissionais. Estamos fazendo chamamento de técnicos e auxiliares de enfermagem, porque também reconhecemos esse déficit. E cumprimentamos e agradecemos aos nossos profissionais por estarem segurando a barra e trabalhando arduamente por duas, três pessoas, todo esse tempo, para que a canoa não afunde. Porque nossos profissionais são guerreiros. Eles seguraram o barco para que a gente pudesse chegar nesse momento de chamar mais profissionais, de fazer concurso e trazer mais enfermeiros, técnicos e auxiliares. E nós temos que reconhecer isso. Na nossa chegada, nós percebemos o quanto os nossos profissionais estavam sobrecarregados e já descrentes em relação à possibilidade de melhores condições de trabalho e de melhores condições para uma oferta melhor de saúde, e que se revelava num desânimo geral. E percebemos a importância de nós trazermos ações de valorização da categoria, valorização dos profissionais, nós aproximamos, fizemos muita conversa com o Corém, trouxemos o Corém para dentro da Secretaria de Saúde. Nós temos uma equipe aí que é uma é uma câmara técnica que faz essa articulação com o Corém para a qualificação das ações de enfermagem e que nos possibilitou também levar um grupo de 40 enfermeiros para o Congresso Brasileiro de Enfermagem agora no mês de novembro ou novembro em Curitiba e que também nos possibilitou uma mobilização para que trouxéssemos para o ano que vem o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem o Congresso Brasileiro do Conselho Federal de Enfermagem para Foz do Iguaçu com uma expectativa de 7 mil enfermeiros profissionais de enfermagem aqui discutindo, debatendo, ouvindo a experiência de Foz do Iguaçu porque nós acreditamos que até lá teremos construído e avançado ainda mais teremos muito para mostrar e também temos muito para aprender então esse é o nosso movimento essa posição hoje da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu nós não temos tantos ajustes financeiros no sentido de uma diminuição de carga horária muito pelo contrário porque nossos profissionais hoje na grande parte dos nossos serviços cumprem carga horária semanal de 32 horas e meia uma lei municipal ela nos dá o respaldo jurídico necessário para que essas 30 horas se consolidem isonomicamente em relação a outros profissionais de saúde então eu só tenho a agradecer a dizer que é uma grande construção cumprimentar pela iniciativa hoje mais cedo estávamos na solenidade em que foi sancionada a lei que torna os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia estatutários servidores estatutários com apoio dessa casa de leis então esses são momentos que são momentos para comemoração e penso que esse é um momento que pode ser um grande passo para consolidação para reconhecimento para valorização e para melhores para uma melhor qualidade na assistência que é ofertada ao nosso cidadão então nós estamos em sintonia com essa proposta e contamos com a ajuda de vocês dos senhores vereadores que também nos apoiam para que a estrutura de trabalho as condições de trabalho estejam cada vez melhores com aquisição de materiais com aquisição de equipamentos com as reformas que estão vindo aí então temos unidades a construir temos profissionais a contratar temos que equipar os serviços dessa forma a gente consegue fazer uma oferta de assistência à saúde mais adequada lembrando que a nossa política ela se baseia na estruturação de linhas de cuidado e não tem uma autoridade maior para falar de cuidado para trabalhar para fazer a gestão de cuidado do que os profissionais de enfermagem então nosso agradecimento e parabéns a todos vocês obrigado obrigada secretária pela sua colaboração na audiência pública e ouvir falar da enfermagem a secretária que representa o prefeito é com muita satisfação muito obrigada quando se fala em saúde se fala em gente pessoas seres humanos eu costumo falar que pessoas não é papel que a gente rabisca não deu certo a gente amassa e joga fora pega outro aquilo que o Claudio falou é muito importante são vidas e vida muitas vezes não dá para voltar atrás quem de nós aqui que não perdeu um paciente querido quem de nós aqui que não participou de uma reanimação de um parente de um amigo ou de um familiar de alguém muito próximo e que infelizmente a vida não pôde ser trazida de volta então quando eu propus essa audiência pública foi porque eu tinha certeza que a sensibilidade do nosso prefeito Chico Brasileiro muito antes dele ser prefeito com a área da saúde era muito grande então propus uma audiência senhora secretária sem medo de errar porque nós estamos falando com a pessoa certa no momento certo e na hora certa e hoje assim sabemos que um projeto para a redução da carga horária precisa ser muito bem trabalhado no município de Foz do Iguaçu não é do dia para a noite nós vocês servidores estamos buscando uma coisa que vem buscando há muito tempo mas eu quero falar para vocês aqui vocês tem uma pessoa que vai cobrar vai estar junto do prefeito junto da secretária que já deixou bem colocado aqui o porquê não as 30 horas para a enfermagem tem preocupação sim com vocês com a carga horária com o esforço físico mental e psicológico de cada um de vocês e saber como ela mesmo disse vocês aguentaram a barra seguraram o rojão no momento mais difícil muitos de vocês com salários atrasados nos governos passados mas estão aí hoje com seus salários em dia e o 13º na conta não é verdade secretária? então poder falar assim eu falo abertamente eu gostaria de convidar nesse momento o primeiro inscrito para fazer a palavra a senhora Karen Cristina Borges ela é colaboradora do HMCC Hospital Ministro Costa Cavalcante ela se inscreveu pela internet se faz presente então tá bom então obrigado Karen pela sua presença tá nesse momento eu passo a palavra então para o seu audiovisual ranking que representa o sismuf de Foz do Iguaçu para suas considerações fique à vontade o senhor tem até 5 minutos só lembrando que as inscrições ainda continuam abertas esse é o momento de nós debatermos essa situação a audiência pública serve para isso para que a gente possa trazer contribuições para a audiência porque dessa audiência sairão propostas e propostas boas para a nossa classe cumprimento a vereadora Rosane todos os componentes da mesa obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa como sismuf, como sindicato nós temos sempre travado essa luta para a implantação das 30 horas como bem frisou o Claudir que é um guerreiro sempre tá no lado aí defendendo as bandeiras do trabalhador nesse segmento tão importante obrigado Claudir pelas palavras muito bem colocado e tantos outros que que no dia a dia vem buscando melhorias no segmento então como sindicato como sismuf nós temos sempre cobrado administração e que realmente seja efetivado as 30 horas na saúde no segmento da enfermagem porque é um serviço um trabalho delicado que são de são mínimos detalhes são pequenos detalhes que podem fazer a grande diferença no atendimento tem que ter muita concentração é tem que estar tranquilo e para você estar tranquilo tem que ter uma boa retraguarda você tem que estar bem amparado com material humano e com material de do dia a dia nos setores então isso vem a calhar para que para que o município o cidadão tenha melhor qualidade de vida claro e consequentemente vocês terão também melhor qualidade de vida e acompanhado a isso é a valorização da da vida a valorização salarial também que é muito importante que todos merecem ter um o melhor o melhor reconhecimento dentro da qualidade salarial e finalizando quero dizer uma uma frase do Stanley que diz é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor porque tu vivesse nele então certamente o mundo a sociedade ela é bem melhor porque vocês fazem muita diferença desempenham um papel muito importante atendendo o cidadão naqueles momentos mais difíceis mais fragilizado e nada melhor que vocês sejam amparados da melhor forma possível e esse esse sentido de 30 horas vem a calhar eu acho que para que vocês tenham melhor qualidade de vida e consequentemente o cidadão também obrigado obrigado ao de vir pela sua colaboração na audiência pública mais um falando a respeito da nossa qualidade de vida isso é muito bom estão pensando na gente de fato isso é muito bom para nós nesse momento eu passo a palavra para o senhor Paulo César que representa o cinto de saúde Paulo Sérgio representando o cinto de saúde você tem até cinco minutos Paulo obrigado boa noite a todos vereadora Rosane Bonho secretário de saúde demais membros dessa mesa colegas trabalhadores da saúde presentes pessoal de enfermagem colegas de enfermagem eu vou começar fazendo uma colocação que eu acho um pouco chato né enfermeira Rosane é impressionante numa audiência importante dessa a gente não vê o Corém aqui presente Corém que nesse momento devia estar aqui apoiando defendendo e lutando pelo profissional de enfermagem que é o conselho que realmente representa vocês que deveria estar fazendo essa fala juntamente aqui e com certeza pela fala da secretária a gente pode ser a primeira cidade do oeste até a 30 horas para enfermagem porque a gente já vê que o prefeito tem a sensibilidade eu falo que em tempo de rede social pior do que você prometer você ter um vídeo falando que vai fazer então a situação do prefeito é um pouco complicada se ele não cumprir isso com os profissionais eu acho que ele vai eu acho que ele vai ter uma oposição muito grande aí e falar das 30 horas pessoal por que não 30 horas para o profissional de enfermagem se o fonodiólogo tem o fisioterapeuta tem os dentistas tem técnico de radiologia tem até uma escala até menor advogados e quando você pega as literaturas e você vai estudar por que que essas categorias ela tem uma escala menor ela tem uma uma carga horária menor ela tem essa carga horária menor porque todos colocam como risco o risco ergonômico e o profissional de enfermagem que além do risco ergonômico ele tem o risco ergonômico risco biológico risco psicológico que tem um livro que diz do Barbosa Vieira ele tem um livro que ele falou o fenômeno do suicídio entre os profissionais de saúde de 2006 esse livro é de 2006 o maior índice de suicídio você encontra entre os profissionais de saúde então é muito necessário que a gente comece a se discutir e eu defendo a iniciativa privada que vem de encontro com uma lei trabalhista que mudou isso e quando você vai para uma negociação coletiva que você vê o sindicato patronal tentar tirar de 36 e aumentar para 44 a escala de trabalho tirando as duas folgas que foi conquistada através de muita luta querem tirar e aumentar um pouco o salário e tirar essas duas folgas do profissional de enfermagem então a gente vem de encontro vem contrário aquilo que a gente vem feito de luta mas por que que a gente vem contrário? porque no Congresso Nacional hoje nós temos 49 médicos que representam médicos representam os hospitais 49 deputados médicos 7 senadores que são médicos e uma enfermeira representando todos os profissionais de enfermagem desse país e o ano de 2018 nós não teremos mais essa enfermeira também ou seja, nós não temos representação nenhuma no Congresso Nacional e a PL 2295 ela é de 2000 17 anos que ela tramita dentro da Casa de Leis em 2010 nós tivemos um grupo de pessoas que foram ficaram dois dias dentro de um ônibus até Brasília para um manifesto que tinha sobre as 30 horas dois dias dentro do ônibus chegaram lá fizeram o manifesto comeram uma marmita entraram no ônibus e voltaram embora lutando pela enfermagem e no ano de 2018 nós tivemos 10 inserções 10 pedidos de colocação do projeto para votação pelos deputados o último foi do deputado Celso Russomano em 25 do 4 e o que aconteceu se o pessoal acompanha a hora que foi colocada essa pauta de votação o plenário esvaziou para não votar essa pauta de enfermagem por quê? porque o lobby de quem representa o empregador representa a parte financeira a coisa é muito maior do que da parte do trabalhador então para mim na iniciativa privada comemoro com vocês servidores que o prefeito está com essa sensibilidade de colocar as 30 horas mas para mim na iniciativa privada enquanto não tivermos uma lei que vai exigir que os empregadores os empresários contratem trabalhadores por 30 horas é uma realidade um pouco distante e aí você vê em contrário essa situação da nova reforma trabalhista que dificultou ainda mais as questões envolvendo cargo horário de trabalho você vê que o profissional de enfermagem ele já é diminuto e aí você tem pacientes que cuidam de 8 10 pacientes você às vezes fazer medicação para 30 40 pacientes com um profissional correndo então é muito complicado a gente não falar que a enfermagem não merece a cargo horário de 30 horas é muito fácil para quem chega ali e vê eles vão ganhar mordomia eles vão ter mordomia 30 horas por favor mais 3 minutos para concluir no site do CRM Paraná a doutora Eliana coloca que não são só os riscos ergonômicos que justificam o fato de você diminuir a carga horária mas o baixo índice salarial também a gente sabe que tem profissional que se diminuir ele vai pegar mais o quarto vínculo mas é por causa dos baixos salários também então pessoal na fala da secretária eu percebi que há acessibilidade sou solidário a vocês gostaria que os colegas que hoje muitos daqui são servidores mas muitos daqui trabalharam com a gente nos hospitais sabem das nossas dificuldades da iniciativa privada também se unissem a nós e a gente começasse a cobrar os deputados mandar e-mail cobrar telefonar ligar cobrando que seja aprovado o projeto de lei tendo um projeto de lei aprovado nós não precisamos mais fazer essas audiências públicas não precisamos mais que prefeitos sejam solidários às causas de vocês pois nós teremos uma lei como todos os outros profissionais tem balizando as 30 horas para cada profissional tá bom pessoal obrigado é isso aí obrigado Paulinho porque para nós a saúde não é o Paulo Sérgio é o Paulinho da saúde né lembrando Paulinho e a todos vocês no dia de hoje eu não pude se fazer presença nessa casa na sessão extraordinária porque justamente hoje no dia 19 de dezembro é o último dia foi o último dia que o Corém lá em Cascavel atendeu e infelizmente assim como acho que alguém de vocês aqui também estava eu tinha alguns débitos e eu precisava quitar esses débitos então a minha ausência aqui hoje Paulinho na sessão extraordinária foi para quitar os débitos que eu tinha junto ao Corém para poder trabalhar 2019 tranquilo e lá não perdi a oportunidade viu Paulinho eu perguntei se eles receberam e-mail aqui da Câmara Municipal no qual eles foram convidados a estarem presentes e o rapaz, o Hélio no qual me respondeu ele disse que receberam sim mas que infelizmente eles não podiam estar presentes lembrando que era o último dia de trabalho do Corém até as quatro da tarde então ficou aí a fala do Corém pessoalmente não foi e-mail tá eu estive lá e já aproveitei para fazer a pergunta gostaria também de falar sobre a ausência do vereador Anderson de Andrade que me mandou e-mail uma mensagem aqui o vereador João Miranda que eles estão num evento o vereador Anderson assim como eu também tem a segunda profissão ainda jogador de futebol tá trabalhando e o vereador João Miranda está num evento então pediu desculpa pelo não estar presente nesse momento eu passo a palavra para o senhor Nailton Silva representando o Hospital Municipal o senhor tem até cinco minutos o senhor tem até cinco minutos boa noite a todos boa noite a mesa olá ok obrigado vereadora pelo convite estar aqui representando o hospital primeiramente eu gostaria de agradecer a todos da classe da enfermagem e dizer para vocês que temos recebido elogios diariamente sobre atendimento de vocês para com os usuários e sabemos a dedicação de vocês digo ainda que é uma nobre profissão como o colega havia falado na primeira fala que não é uma questão de mordomia mas uma questão de saúde ali de entender o quanto você está digamos pressionado que aquelas primeiras horas te rendem um certo tanto e outras não então assim vemos a importância disso como já foi dito também pela secretária pelo Paulinho porém há sim alguns pontos que me preocupa mas não que isso seja empecilho mas às vezes nós vemos assim como a carga horária que hoje todos fazem hora extra para tentar cobrir plantão enfim a defasagem então isso me põe uma 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 interrogação como Paulinho disse hoje nós sabemos que não somos valorizados financeiramente como deveríamos ou como merecíamos então muitos deles às vezes até tem um segundo uma segunda jornada ou uma segunda e isso pode abrir um precedente para uma terceira jornada talvez mas penso que é um direito que foi conquistado por outras classes e que vocês devem lutar por isso e terão apoio para lutar por isso a gente entende dessa forma e não pode generalizar todos a gente tem que ser imparcial sim então eu penso que é uma luta que vocês tem que conseguir tocar para frente já tem o apoio aí como foi dito do próprio prefeito tem essa sinalização positiva e acredito que seja isso então temos alguns pontos de repente fazer um estudo do impacto disso financeiro também que pode trazer para o município porque uma vez que reduzir essa carga com certeza teremos que contratar mais profissionais da área e isso como diz não tem almoço de graça então nós sabemos que isso também gera um impacto então é um trabalho todo delicado um trabalho que tem que ser muito bem fundamentado muito bem elaborado para que possa de alguma forma contribuir tanto para a classe quanto para o município isso tem que ficar então de repente o que foi implantado em Curitiba como que foi estudar um pouco sobre isso quais foram os impactos negativos que lá houve quais os positivos que também houve enfim então deixa aqui eu acho que todos estão de parabéns aí devem lutar por isso mesmo como foi dito que outras classes conseguiram porque de vocês não então meu apoio é aqui uma boa noite para vocês Obrigada Nailto pela sua colaboração e ver que mais uma um grupo que se levanta em prol da enfermagem buscando a qualidade de vida dos seus profissionais nesse momento eu passo a palavra para o vereador Caco que também é profissional da área da saúde o senhor tem até 5 minutos vereador Boa noite a todos boa noite vereador que está presidindo essa audiência e aos demais colegas da mesa sou profissional da área também de saúde e trabalhei 6 anos no hospital Costa Cavalcante trabalhei como auxiliar trabalhei em bloco trabalhei na UTI geral e sou formado também na área de enfermagem e eu sei a dificuldade que tem que muitas vezes o profissional pega 5 ou 6 depende da qualidade do paciente né a situação do paciente até o 8 pacientes e você fazer 40 horas semanais e você ter um paciente debilitado ali vários pacientes isso dificulta até o raciocínio do profissional e muitas vezes a gente eu presenciei ali no período que eu trabalhei trabalhei 6 anos ali no hospital a gente vê profissionais de enfermagem muitas vezes em tratamento médico tratamento psicológico pela atuação da enfermagem que a enfermagem é um é um é um trabalho muito estressante é um dos trabalhos mais estressantes que você trabalha com a vida com a saúde e com a doença e muitas vezes você você se sente até no local do lugar do paciente eu na UTI geral ali trabalhei 3 anos só dentro da UTI geral do Costa eu teve dia que eu chorava ali dentro ver criança morrer mãe pai abraçada criança e chorando eu sou pai também então quem é pai quem é mãe e vê uma cena dessa não aguenta um dia eu cheguei em casa a maioria a gente faz rodízio ali a maioria trabalha 6 meses no máximo 1 ano faz rodízio para que não se estresse eu fiquei 3 anos ali dentro um dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa olha amanhã eu vou chegar no hospital e vou pedir a conta não aguento em vez antes que eu faça alguma medicação errada alguma coisa pelo estresse e eu vou pedir a conta ela não tudo bem né concordou porque acho que ela viu que eu estava meio a gente estressa mesmo aí cheguei o hospital não queria me dar conta eu não você vai ter não tentei um acerto não consegui eu não trabalho mais eu não aguento então tem momentos que a gente chega chega um momento nossa vida chega para mim chega ou eu vou ficar doente ou a gente pode acontecer alguma coisa errada fazer uma medicação errada muitas vezes então quando chega esse ponto acho que melhor a gente não basta repensar e depois quem sabe mais para frente continuar e aí eu comecei como eu mexo com comércio também né fui presidente do bairro lá da minha da minha da Vila C aí acabei me afastando nesse período e hoje graças a Deus foi foi abençoado e hoje representava o povo de Foz do Iguaçu então eu parabenizo a vocês da área da da enfermagem que estão que aguentaram firme e estão aguentando firme num trabalho tão estressante e tão além de ser é tem esse trabalho estressante mas tem a recompensa a recompensa quando chega um paciente no hospital e te vejo e te dá um abraço olha você me atendeu e eu graças a Deus estou aqui hoje pela pela bondade pelo trabalho de vocês puxa não tem dinheiro que paga isso não tem dinheiro que paga quando você vê um paciente que estava nas últimas de repente recuperar e te abraçar dentro do hospital e te agradecer não tem dinheiro que paga eu eu estive no posto se não me engano foi o posto na unidade base de saúde de São João em 2017 quando uma profissional da área da assistente social falou nós temos direito de 30 horas extra cutuca lá com o prefeito vê com o prefeito que de repente a gente pode conseguir eu falei não vou ver se tiver vamos cutucar sim aí mandamos requerimento para o prefeito né o prefeito deu a resposta e teve mais vereadores aqui da casa de leis e tá e graças a Deus em 2018 agora foi aprovada a lei para 30 horas para os profissionais da área de assistência social e fisioterapia e e agora em dois em maio de 2018 também mandei um requerimento para o prefeito pedindo 30 horas extra para os profissionais da área de enfermagem o requerimento 166 de 2018 e ele mandou a resposta né ele mandou a resposta aqui no mês 30 dias após mandou a resposta e ele tá muito interessado aqui ele disse que ele ficou muito interessado é para que os profissionais de enfermagem pelos pelos estresse pelo o trabalho que faz para reduzir para 30 horas só que tem que consultar também o impacto orçamentar no município também então influi várias coisas mas eu acredito que se a gente fazer essa pressão esse debate que nós estamos fazendo aqui isso aí ajuda muito pena que o Corém não está presente mas isso vai auxiliar muito que o prefeito possa refletir e quem sabe reduzir aí para 30 horas e vocês merecem 30 horas semanais sim como eu já fui da área né e sou da área e sei o tanto que vocês trabalham e e como é estressante esse trabalho e muito reconhecido também né o o enfermeiro ele é o anjo mais próximo de Deus que ele trabalha ali em cima da praticamente a pessoa que tá com o pé lá e outro cara né então muitas vezes a última palavra que a pessoa recebe o paciente recebe é a palavra do enfermeiro que é o que mais se aproxima do do paciente então meu agradecimento a vocês e tem todo o meu apoio e nós vamos lutar sim para que a gente consegue ter então a hora para vocês muito obrigado aí pela presença obrigada vereador Caco com a sua contribuição com a área da saúde que também é a sua praia né conhecemos muito bem e falar que trabalhar na área da saúde não tem preço é a pura realidade tanto é que a presença da Ana Júlia aqui hoje para mim aquele anjo que tá lá em cima é muito gratificante confessei para a mãe para o pai dela que eu vim para cá muito forte determinada para audiência pública mas quando vi gente não aguentei coração balança né é o vereador Caco falou uma coisa muito importante essa casa de lei se preocupa e se preocupa muito com a nossa classe mas também posso esquecer aqui de falar que o Paulinho falou uma coisa muito importante que cada classe precisa de ter o seu representante em todos os poderes principalmente na política brasileira quando eu assumi essa casa de leis como vereadora eu falei uma frase que eu jamais vou esquecer eu espero um dia poder ver nessa casa de leis cada vereador em cada passa no município de Foz do Iguaçu porque quando você fala daquilo que você conhece você fala com conhecimento de causa hoje quando eu falo da saúde eu falo porque eu vivo da saúde eu me alimento da saúde e eu me sustento da saúde política é uma missão profissão que eu tenho é ser técnica de enfermagem lá no hospital Costa Cavalcante no qual eu não deixei por causa da política muito pelo contrário tenho crescido cada dia mais como profissional da área da saúde e podendo presidir essa audiência hoje para a nossa classe para mim é de grande importância porque aqui Paulinho tem uma representante do povo da saúde e saber que o nosso prefeito também é da área da saúde por que não juntar as duas forças o poder executivo e o poder legislativo em prol da saúde do profissional nesse momento eu passo a palavra para o vereador Marcelinho Moura que vai fazer o uso da palavra nesse mesmo local o senhor tem até cinco minutos vereador o senhor o senhor o senhor o senhor você quer dar? olha olha eu tenho que agradecer os enfermeiros as enfermeiras eu tive três pneumonia a última eu fiquei 16 dias internado entubado e as únicas pessoas que eu via eram três moças que vinha o tempo todo com um pedaço um soro aqui um... como é que se chama? não sei se são... um catéter central um catéter aqui e outro sugador aqui no pulmão e fora essas veias aqui que são grossas que até hoje tem as marcas cheia de coisa então eram os anjos que cuidavam de mim os meus amigos médicos como eu tenho doutor César doutor Capelani e vários outros médicos lá eles entravam eu não conseguia escutar o que eles estavam falando eu só via que eles balançavam a cabeça e cada vez que eles balançavam a cabeça eu gelava porque eles estão balançando a cabeça porque eu já estou indo já estou indo sabe? mas o atendimento o Caco falou uma coisa assim muito... veemente muito forte vocês são... depois de Deus o médico chega lá e prescreve mas vocês são os anjos que ficam do nosso lado vocês são os anjos que levam a gente às vezes para o banheiro para poder tomar banho vocês são os anjos que estão ali falando conosco tentando conversar e nos animar no momento que a gente eu até me emociono no momento que a gente chora pensando que não tem mais esperança então é muito salutar essa briga essa... não é uma briga esse pedido de vocês sabe? eu serei vereadora junto com você com o vereador com a nossa secretária que tem conduzido com maestria essa saúde maestria porque para conduzir uma saúde vocês mais do que ninguém sabem disso para conduzir uma saúde numa cidade de Foz do Iguaçu que alguns ignorantes falam que tem 287 mil habitantes que nós temos Argentina Paraguai Santa Teresia São Miguel Medianeira Itaipulândia e assim vai fora os outros que vem daí eu acho não sei os meus cálculos podem estar errados mas eu acho que circula mais de um milhão de pessoas isso tudo e vocês junto com tudo isso dando conta de todo esse trabalho sabe? então eu quero parabenizar e dizer que vocês têm o meu o nosso apoio o apoio desta casa de leis sabe? quero agradecer aqui a presença do Altevir do Sismuf do Nailton aqui o representante do hospital da nossa secretária do vereador Caco do Paulinho Paulo Sérgio e não a vereadora Rosane a enfermeira Rosane Bonho que vem por justa e merecida causa trazer esta casa de leis que hoje deveria estar lotada deveria estar com todos os seus representantes mas cada um com os seus desafazeres eu estava neste momento antes de chegar aqui hoje eu tive 16 reuniões estava no gabinete falando com o prefeito e ele preocupado que queria vir para cá mas ele ia para aquela negócio do telão lá não sei o que que era ele falou ele falou a Kátia está indo para lá me representar ele falou Marcelo leve a todos eles a vereadora Rosane e a todos eles o meu comprometimento o meu comprometimento nós estamos ajustando as contas deste município nós estamos terminando os mais de 100 milhões deixados de dívida do passado e depois disso nós vamos começar um novo projeto incluindo e muito mais dando a esses profissionais aquilo que eles merecem o poder de descansar e fazer com que as pessoas possam estar descansadas nas mãos de vocês então fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês nesta noite o meu parabéns a vereadora e que Deus possa nos abençoar nos encaminhar e conte com esse vereador aqui mesmo suplente mas estou brigando por cada um de vocês e por cada projeto desta casa Deus abençoe muito obrigado obrigada vereador Marcelinho pela sua contribuição e ver que realmente mais um vereador fala em nome da população de Foz do Iguaçu e fala também em nome dessa casa de leis do comprometimento sincero do nosso prefeito Chico Brasileiro então assim eu vejo que muitos não vieram não estão aqui porque não acreditou que talvez essa audiência fosse acontecer ou não acreditou que nós estamos aqui falando uma coisa muito séria nós não estamos aqui brincando não isso é uma casa de leis aonde vai vir resultados e resultados verdadeiros e concretos para a nossa classe nesse momento eu passo a palavra para a secretária Cate para que elas façam também as suas considerações finais já que fez uso da palavra fique à vontade a senhora tem até 5 minutos eu acho que essa fala me pegou de surpresa vereadora bom eu quero novamente agradecer agradecer as palavras de apoio e agradecer hoje também mais cedo participei de várias reuniões uma delas com as nossas nossas gerentes amanhã amanhã teremos uma agenda com os enfermeiros e profissionais de enfermagem da secretaria e vou repetir essa minha fala de agradecimento pela resistência pela luta por terem todo esse compromisso em relação à saúde da população e realmente temos que pensar na qualidade de vida dos profissionais porque ninguém né ninguém pode cuidar do outro se não está cuidando de si nós precisamos nos cuidar porque dentre todas as categorias profissionais aquelas que mais adoecem e geralmente é por situações que que nos exigem um afastamento prolongado são os profissionais de saúde e são os profissionais de educação então precisamos nos cuidar geralmente os profissionais de saúde também né gente fica aí o alerta também para o autocuidado no sentido de né pensarmos também né na qualidade da alimentação na qualidade do sono na atividade física em tudo isso né porque somos os mais adoecidos da nossa sociedade como é que vamos cuidar do outro né nessas condições então que essas 30 horas possam ser mais um ponto que nos auxiliem para que tenhamos qualidade de vida e saúde porque se nós não tivermos saúde não poderemos ofertar uma saúde adequada também para as pessoas boa noite obrigada obrigada mais uma vez secretária eu vejo que todo mundo falou e falou muito bem principalmente da qualidade de vida de nós profissional né da área da saúde nós temos cuidado de nós quem aqui que assume um plantão que o seu plantão lá é com quatro cinco colegas de trabalho e chega na hora o que ele colega não apareceu para trabalhar e você tem que assumir mais paciente tem que dobrar além de você ter que cumprir a sua carga horária muitas vezes temos que trabalhar por dois funcionários naquele momento dá aquela indignação aquela raiva porque você vai ter que se dobrar mas aí a gente olha para o lado e lembra que nós estamos mexendo com vida e se a gente não cuidar com o amor quem vai o fazer né então acredito que todos nós já passamos por essa situação e temos sim nos desdobrado para dar o nosso melhor muitas vezes deixar do nosso horário de descanso de lado para cuidar do próximo mas isso é cuidar e cuidar com amor e uma coisa que me falaram um dia e eu quero passar para vocês quando nós fomos buscar uma carga ou melhor um cargo para trabalhar um curso para fazer nós tínhamos várias opções nós não fomos obrigados a fazer um curso de técnico de enfermagem nós não fomos obrigados a entrar ou na rede pública ou na rede privada para trabalhar como profissional da área da saúde porém eu me lembro muito bem há quase 19 anos que eu estou lá no Costa Cavalcante eu entrei como zeladora lá no hemonúcleo do hemonúcleo eu fui para a copa da copa eu fui para o lactário do lactário eu fui ser auxiliar de enfermagem e hoje sou técnica de enfermagem porém o que eu quero passar para vocês desde o momento que eu escolhi essa profissão me permitir trabalhar onde eu estou eu já sabia o quanto eu ia ganhar eu nunca fui enganada muitos estão pensando aí o que ela vai falar eu quero falar para você nós todos sabíamos quanto era que cada um de nós ia receber no final do mês porém como vereadora do município de Foz do Iguaçu eu quero falar para vocês como representante da classe dos trabalhadores da saúde nós vamos dar o nosso melhor aqui como profissional da área da saúde para buscar a melhoria na qualidade de vida se nós não podemos pedir o aumento de salário mas a diminuição da carga horária vocês podem contar comigo então como vereadora aqui sentado nessa cadeira podem contar com o meu apoio direto com o profeito Chico Brasileiro e hoje vendo a secretária da saúde falar da sensibilidade a esse projeto pode ter certeza secretária estarei insensentemente ao seu lado para que juntas possamos trazer esse projeto para o município de Foz do Iguaçu e dar uma resposta positiva para o Corém porque se eles não podem nos ajudar aqui tem uma vereadora de peso que vai correr atrás por cada um de vocês pode ter certeza disso nesse momento pediu para fazer o uso da palavra dona Zumira Ferreira pode fazer o uso dona Zumira da tribuna a senhora tem até cinco minutos eu quebrei um pouquinho o protocolo porque como não houve escrito e ela quis falar vamos permitir obrigada pela sua colaboração contribuição viu boa tarde vereadora boa tarde todos os componentes já nominados a todo o público presente colegas eu quero ser breve mas quero deixar aqui registrado a importância do seu trabalho ser pioneira fazer parte da história é muito bom você é uma semeadora de boas sementes e isso mesmo que a gente às vezes não colhe essa semente mas o fato de ter deixado um legado isso é muito importante e eu conheço a maioria do pessoal que está aqui convivo há 20 anos com os profissionais da saúde e o agente de saúde ele é tão privilegiado que ele tem que conhecer e aprender a conviver com cada profissional nós temos todas as áreas da saúde que trabalham numa equipe então a gente aprende a gente convive a gente aprende a entender um pouco de cada área então os demais profissionais se formam e nos trazem o conhecimento e a gente já passa a entender um pouco de cada área da saúde isso é muito bom e na minha experiência pessoal trabalhando lutando que lá em 98 99 quando o nosso salário atrasava que era terceirizada a nossa categoria a gente não tinha nem chefe imediato para reclamar quando ia receber chegamos a ficar 60 dias sem receber porque a prefeitura atrasava e hoje a gente tem uma estrutura boa e estamos aqui hoje em clima de alegria já é um fato consumado que é uma lei número 300 e feliz por estarmos aqui eu particularmente estar aqui apoiando vocês fazendo parte desse momento fico feliz por essa união de vocês todos buscando melhoria a gente não luta por interesse próprio a gente luta pelo que é coletivo e quando se trata de uma categoria a conquista tem que ser coletiva porque só um não vale a pena então tive a oportunidade de estudar em São Paulo conhecer vários hospitais conviver com todas as categorias e quero deixar aqui o meu incentivo admiração pela sua conquista sua luta ter galgado vários cargos mas ainda quero ter o sonho de ver a tua formatura como enfermeira ok? muito obrigada e obrigado também ao prefeito a secretária por a nossa digamos assim esse passo importante definitivo hoje na assinatura da lei já tudo resolvido passos a ser ajustados mas isso faz parte do processo e desejar um Feliz Natal para todo mundo e assim compartilhar com vocês da alegria desse momento que seja tão breve e sacramentado para vocês também muito obrigada obrigada Zumira pela sua contribuição essa é mais uma das que ganharam presente de Natal né Zumira uma classe que tanto precisava hoje estão aí fazendo parte de fato como concursados do município de Foz do Iguaçu é Azumira falou uma coisa muito importante né fazer a faculdade de enfermagem quando a gente veste branco e está dentro do hospital para quem é leigo nós somos todos enfermeiros né não importa se é auxiliar se é técnico nós somos todos enfermeiros é a importância é de nós trabalharmos com vida não é maior do que a gente cuidar da gente mesmo então hoje aqui ver cada um de vocês lutando e acreditando que esse projeto vai para frente a satisfação vocês podem ter certeza que é maior para mim para mim porque hoje estou aqui lutando por essa classe junto com a secretária e futuramente com o nosso prefeito sentarei com ele para discutir esse projeto que é o mesmo projeto que foi colocado no município de Curitiba na cidade de Curitiba no qual nós vamos levar para ele para que junto possa colocar aqui a dotação orçamentária porque o impacto do orçamento para o município seja positivo ou negativo vem de encontro com a secretaria da fazenda onde o NEI também foi convidado para estar presente mas já havia um compromisso agendado para esse mesmo horário então a presença do secretário da fazenda hoje não foi possível para falar sobre impacto orçamentário na diminuição da carga horária não gostaria de falar sobre isso mas eu gostaria de falar para vocês contem comigo contem com meu apoio aqui nessa casa de leis estou aqui representando não somente o município mas a classe da enfermagem especificamente porque sou da área e conheço as demandas de cada um de vocês então nesse momento declaro encerrada a audiência pública e que num futuro muito próximo eu creio que o ano que vem muito próximo teremos respostas e resposta positiva porque aqui não tem uma vereadora que brinca em serviço não aqui eu trabalho e trabalho muito e quero mostrar resultado nessa cidade Deus abençoe a todos muito obrigado pela permanência e bora descansar povo que nós merecemos descanso obrigado a todos vocês que participaram direto e indiretamente através da TV Câmara do Facebook Deus abençoe a cada um de nós muito obrigada o mundo e a gente é kas a todas